Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero mostrar pra vocês todos os itens que foram encontrados nos arquivos do jogo Na atualização de hoje, 14.0, que vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas Tipo assim né, hoje como teve o lançamento de uma nova temporada, muitas novidades chegaram no jogo Então eu deixei aqui na de última hora para comentar sobre todos os itens vazados Mesmo assim, vou mostrar todos eles agora para vocês Olhem só, começando então pelas skins Foi encontrado a skin da Dark Skully, que no caso é a versão sombria da skin da Caveirinha Então se você gosta muito dessa skin, vai ter a versão dela sombria sendo lançada no Fortnite E aparentemente, ela vai ser lançada na loja para o V-Bucks, sendo vendida separadamente Porém, é claro, pode ser que numa futura atualização, a Epic Games vai colocar nos arquivos Algumas outras skins na versão sombria também E ela vai ser lançada dentro de um pacote nada confirmado por enquanto Mesmo assim, eu achei essa skin, mano, muito bonita E olhem só os itens do conjunto dela Foi encontrado a mochila que Dark Skully Satchel, né Que no caso é a versão sombria da sua mochila normal E também a versão sombria da sua picareta, chamada Dark Splitter, como dá pra ver na tela Olhem só, outra skin que hoje foi encontrada nos arquivos Que eu já tinha mostrado aqui no vídeo mais cedo pra vocês Foi a skin do Surfista Prateado Essa skin, é claro, né, é um personagem da Marvel Ou seja, é da raridade da Marvel E todo mundo sabe, né, que essa temporada tem toda a temática da Marvel E a skin do Surfista Prateado foi a primeira skin, né, vazada Que vai ser lançada na loja, aí fazendo parte dessa raridade E tipo assim, eu acho, mano, que além do Surfista Prateado Ao longo de toda essa temporada Outros heróis, né, outros vilões, enfim, né, personagens em geral da Marvel Vão ser lançados no Fortnite Então se você gosta bastante ainda do Surfista Prateado Fique ligado, a skin dele vai ser lançada no futuro Só que não foi vazado somente a skin Como também os outros itens do conjunto A picareta, como dá pra ver na tela A asa delta, que vai ser muito legal, né Já que é uma prancha Então você vai ficar montado em cima dela, tá ligado Ou seja, a outra asa delta Que vai ter essa mecânica que você fica em cima dela A mochila e também o envelopamento Chamado reflector Todos itens, claro, fazendo parte da raridade da Marvel E um detalhe interessante é que foi encontrado todos os itens aí no mesmo pacote Então aparentemente, né, quando o Surfista Prateado for lançado na loja Vai ter a opção pra você comprar os itens separadamente E também a opção, né, pra você comprar o pacote com todos os itens Com aquele desconto maroto, tá ligado E as últimas duas skins vazadas hoje São da raridade épica Ou seja, cada uma vai custar 1500 E-Bucks Que no caso é um casal de skin A versão feminina chamada Dread Fate E a versão masculina chamada Dread Homem, né Como dá pra ver na tela Mas também foi vazado, né, o resto aí dos itens do conjunto Uma picareta simples chamada Dread Oracle Aix Acho que é assim que se fala E a picareta dupla chamada Dread Strikers, né Que parece ser muito bacana As mochilas Uma chamada Dread Shield E a outra Dread Shroud E por fim, né, o último item desse conjunto O único item da raridade rara É o envelopamento, né, chamado Violet Tentáculos Como dá pra ver aí na tela E aproveitando aqui que eu falei sobre o envelopamento Então, né, eu quero falar sobre os outros 13 envelopamentos Que foram encontrados hoje nos arquivos do jogo também Todos eles da raridade rara, né Como dá pra ver na tela Um chamado Danger Frog O outro Melt Gold E o outro Angel Fish Então se você curte bastante o envelopamento, né Fique ligado Esses aí, né, vão ser lançados na loja Aí super em breve E por fim, né, então Falando da única dança que hoje, né Foi vazada nos arquivos Uma dança da raridade rara Chamada Seisou, né Como dá pra ver na tela E agora eu vou mostrar pra vocês Essa dança já dentro do jogo Olhem só Como deu pra ver Eu tive que retirar a música oficial dessa dança, tá Por conta dos direitos autorais Mas como deu pra ver, né Os passinhos da dança são bem maneiros Então se você gostou dessa dancinha, né Fique ligado Ela vai ser lançada na loja nas próximas semanas Então tá aí, né Acabei de mostrar pra vocês Todos os itens vazados Que vão ser lançados aí no futuro dessa temporada Pelo menos aí nas primeiras semanas Então se você gostou de algum item Já vai preparando os V-Bucks na sua conta E olhem só Hoje a Epic Games também lançou Um novo estilo para skin da Bullseye Como dá pra ver na tela O estilo chamado Tech Então se você tem essa skin na conta, né Eu tenho essa skin na conta Hoje você recebeu essa nova variante, né Totalmente de graça E pra finalizar aqui, manos O assunto dos itens Eu quero mostrar então agora O guarda-chuva da vitória dessa temporada Que é esse guarda-chuva aí da tela Da raridade da Marvel Obviamente, né Como todos os skins do passe são da Marvel O guarda-chuva tinha que ter esse tema também Então se você vencer qualquer partida Ao longo dessa temporada Você consegue na conta E esse guarda-chuva, né Totalmente de graça Mas lembrando que só vale partidas De modos padrões Ou seja Solo, dupla e esquadrão Não vale partida, né De equipe tumulto Partida de modo por tempo limitado Somente solo, dupla e esquadrão mesmo Você vencendo, né Ao longo dessa temporada Que é um bom tempo Acredito, né Que todo mundo vai ter pelo menos uma vitória Em algum desses modos Vai conseguir na conta E esse guarda-chuva, né Totalmente gratuito Que eu sinceramente Achei bem bacana até E olhem só, manos Pra quem não sabe Hoje os carros Eles foram nerfados Exatamente Tipo assim, né Os carros foi uma grande novidade Da temporada passada Todo mundo gostou, né Dos carros disponíveis Aí no mapa do Fortnite E de acordo, né Com o Lickers Hoje na atualização Da quarta temporada Do capítulo 2 O spawn rate dos carros Diminuíram 30% Ou seja Basicamente Na só partida Você vai encontrar 30% menos carro Tá ligado Quando eu falo carro Não somente aqueles carros comuns Como também Camionetes Caminhões, né Todo mundo sabe disso E manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre a nova armadilha Eu esqueci de falar Sobre a armadilha Que foi colocada hoje no jogo Eu falei sobre todos os itens removidos Que voltaram no game Só que eu esqueci Dessa armadilha aqui, né Coitadinha E agora Eu vou falar sobre ela O nome dela é Fire Trap, né Ou seja Armadilha de fogo E como dá pra ver ali embaixo O tempo de recarga É de 7 segundos E o dano aos jogadores É de apenas 50 Não é muito dano assim Tá ligado Então agora, né As armadilhas voltaram no Fortnite Não é aquela armadilha comum, né De espinho Que todo mundo conhecia no passado Essa armadilha é bem diferente, né Mesmo assim Fique ligado que essa armadilha agora Já está disponível Para você poder utilizar Durante as suas partidas E manos Hoje, logo depois do meio dia Mais ou menos Os servidores do Fortnite Estavam com problemas Que muitas pessoas Nem estavam conseguindo logar No jogo naquele horário Então se você estava Seu problema naquele horário Fique sabendo que agora Como dá pra ver na tela Todos os serviços aí Do Fortnite Já foram solucionados, ok E por fim Agora, o último assunto Que eu separei aqui É uma atualização A respeito da skin Do Magnata Margo Que todo mundo sabe A skin da maçã Que foi uma recompensa Gratuita do campeonato Do último final de semana Free Fortnite Olhem só O que a Epic Games Comentou hoje no Twitter A respeito da skin A concessão do traje Magnata Margo Já começou É esperado que ela Seja concluída Até o final Dessa semana Para os jogadores Que conquistaram 10 ou mais pontos No campeonato Free Fortnite Então se você conseguiu 10 pontos ou mais No campeonato A skin Vai aparecer na sua conta Até o final Dessa semana Ou seja Até amanhã no máximo Então se você conhece Alguém e conseguiu 10 pontos no campeonato Ou se você mesmo conseguiu Já fique ligado na sua conta A skin Pode aparecer a qualquer momento Aí no seu inventário Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários Qual item vazado Na atualização de hoje Você mais gostou Lembrando que os itens Que eu mostrei nesse vídeo Vão ser lançados No Fortnite Ao longo das próximas semanas Então se você gostou De algum item vazado Já vai preparando Os V-Bucks Aí na sua conta E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Zé um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Nos itens vazados hoje Aí na atualização 14.0 E também para todo mundo Ficar sabendo que os carros Foram nerfados Agora no lançamento Dessa temporada Você encontra menos carros Aí por partida Não foi um nerf Muito grande Mesmo assim É claro Como se trata dos carros É uma parada bem importante Que eu tinha que falar Para vocês né Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui